Chama os meninos, hein Bruninha? Chama os meninos. Quantos picos você tem? Eu tenho 5. É 2 do povo, né? É um pequenininho também. Também tem boca, né? É eu, hein? Então é 9, então é 9. Então Bruninha, a gente tá aqui então. Calma aqui, vai que calma. Vou dar um monte de sua cara. Ó Bruninha, ó Bruninha. Eu já dei quantos aí? 3... Guarda pra levar, guarda pra levar. Você não quer ser guarda pra levar. Não põe a mão dessa, a mão sua não. Segura.